Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Alan Oju, artista orientador de artes visuais na SU2. Hoje vocês vão acompanhar um processo, uma abertura de processo que a gente está fazendo com a vocacionada Flávia Pires. Nas orientações de artes visuais, a gente está falando muito sobre audiovisual aplicado para programas de YouTube. Então, ela tem um desejo de criar um programa que fala sobre a questão da gordofobia e a gente veio desenvolvendo, nos últimos dois, três meses, um roteiro com ela. A gente assistiu vários programas, conversamos sobre câmera, corte, edição e o roteiro propriamente dito. Então, vocês vão ouvir um pouco a Flávia explicando o que é o programa dela. E vocês vão acompanhar um trechinho dessa orientação, tá bom? E mais pra frente, a gente está propondo de fazer uma live com a Flávia e aí a gente vai divulgar nas redes pra vocês. Tá? Então, a gente está montando um roteiro em cima de uma das músicas mais edificantes do Samba para o Sais, que é a música que expressa a raiz da gordofobia, que é a pressão estética. De onde vem essa pressão estética? Por que você nasce e você não tem nenhuma referência de boneca gorda? Você só tem a Barbie, que é magra. Aí, quando você procura alguma referência de história infantil, você não acha. Você só acha a princesa Disney, que é magra. A única princesa Disney que tem gorda é uma ogra, que é a Fiona. Aí você cresce mais um pouco. Você só tem manequins magros no shopping. Você só tem modelos magros, protagonistas de novela e de teatro magra. Em geral, as protagonistas que são gordas ou são de papéis secundários ou são de papéis cômicos. Que é um preconceito enorme. E com isso, você acaba tendo... Se sentindo excluída da sociedade. Você se sente sem representatividade. Você se sente oprimida. A pressão estética faz isso, né? E ela provoca uma chave em cadeia no mercado. Então, se você só tem referência magra, você só vai ter roupa para magro. Você vai ter um assento de avião projetado para as pessoas magras. Então, quando o gordo vai no avião, ele ocupa metade do vizinho e do outro. Ou quando vai numa cadeira de... Num banco de ônibus também. Vai passar na catraca e entala. Tem gordo que obriga a passar na catraca de ônibus e entala. E tem que chamar o corpo de bombeiro, sabe? Tem dois estados do Brasil que já tem lei contra isso. Que obriga o motorista a deixar você entrar pela porta de trás. Para não passar por esse trauma. E a raiz de todo o mal da gordofobia é a pressão estética. Então, esse samba, ele é estrutural. Ele conta exatamente de onde vem isso. Que vem da nossa educação eurocêntrica. Que a gente aprende que os gregos são pais da filosofia, da ciência, da beleza. Então, a gente aprende que aquele padrão grego é o padrão belo. E não é. Na verdade, não existe padrão. Na verdade, todos são belos, né? E basicamente é isso. A gente vai esviuçar nesse roteiro essa história. E no final, a gente vai dizer... Saia dessa caixa. Saia dessa caixa. Porque você foi induzido a entrar numa caixa que não existe. Saia dessa caixa e seja feliz, né? E vai cantar o samba. Então, começa assim. Para assumir e se libertar, tem que ter peito. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem, 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 vem. Por que você acha que mulher gorda é feio? Por que mulher gorda te incomoda tanto? Por que você tem aquela sensação ruim de que mulher gorda é incapaz, que é doente? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Onde surgiu esse sentimento ruim em relação às mulheres gordas e os gordos? Eu estou falando isso porque nós somos mais de 50% das mulheres e dos homens. Quer dizer, eu estou falando nós, né? Eu estou falando nós porque nós gordos somos mais de 50% das mulheres e dos homens. Quer saber de onde vem esse sentimento? Vem, meu amor. Fica com a gente que a gente te conta tudo isso e muito mais. Aí a Jennifer vem com uma mudança, está vendo? Uma mudança rápida de quadro, fazendo uma graça na mudança de quadro, né? Para dar um movimento. Aí eu venho, buena gente linda, como você está? Eu estou muito bem, meu nome é Flávia Pires. Fique à vontade, a casa é sua, esse é o Samba Plus Size. Aí é como a gente não tem vinheta ainda, e a gente só tem o áudio da vinheta, eu sugeri primeiro que a Jennifer colocasse uma tela de uma cor só e colocasse assim, vinheta e construção e passasse o áudio. Aí ela sugeriu que eu colocasse a arte de capa do canal e colocasse vinheta e construção. Achei ótimo. Então já fazia isso, assim, tipo, vinheta e construção e vai colocar o áudio. Aí eu vou começar, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho e curte com joinha, porque você vai... Porque você vai... Eu preciso melhorar isso, né? Porque você vai... Então, curte com joinha, porque você vai desconstruir a sua ideia de que ser gorda é feio, doente e capaz e vai se libertar dessa caixinha que te colocaram dentro. Ah, e fique até o final, porque nós teremos uma surpresa muito legal pra você. Porque a gente vai cantar o samba no final, né? Entendeu? Aquela tela em preto e branco, assim, tipo, afrodite gorda. Eu conheço a afrodite magra, lindíssima, do quadro de Botticelli, sabe? Quando você se conversa, assim, sabe? Aí, apresenta a vocês a Vênus ou a afrodite gorda descoberta na Austrália. Aí a gente vem com aquela imagem aqui. A imagem não tá aqui. Vou te contar Por que pra você eu sou feia Também provar E fazer você sair dessa caixa Essa beleza de mercado É sorrateira Faz muito mal As mulheres da classe baixa Vou te contar Por que pra você eu sou feia